Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Isso, recuperador... Ai, não. Não, anu... Gente, aqui. No bot, no bot. Pra que, gente, pra que XP, afinal? Pra que serve o XP? Bot? Em dois corações. Olha isso aqui. Não é o outro, é o mesmo. Esse é o mesmo. É o mesmo cara. Aí é que tá o... Você vai empurrar? Você vai empurrar? Para de bater meu bicho, ô. Não! Véio. Eu pego o XP, eu pego o XP, eu pego o XP. Tá, eu tô vendo, tô vendo. Se for, eu vou. Se for, eu vou. Vamos naquele... Se for, eu vou. Vai, 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 vai. Tem muito negro, tem negro pra caralho. Deixa quieto. Mudei de ideia. Eu não vou. Não vou mais, não vou mais. Sai. Jack. Hold me, Jack. Ele chama Jack mesmo? Jack Burton. Merdinho. Não é Tim Burton? O nome do cara? Peguei o XP. Não, eles tão aqui. Fuck. Mano. Eu posso pegar... Eu pego o XP. O meu personagem pega XP nos lugares, véio. Presta atenção, gente. Acabou a planta já. Tamo atrasando. Nossa, a gente tá atrás tipo mucho. Muy. Muy XP. Bate, cara. Você tem recupera... Isso. Bate, cara. Recupera a HP. Não. Você vai colocar a marca em um e bater no outro. Mas tudo bem. Acontece. Por que o diabo? Olha a boca, gente. Sim. Nós ganhamos antes. Eu não sei bem que eu concordo. Eu meio que concordo um pouco. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Mano. Get together. Right now. Over here. Vai. Se vai, ele morrer com o Poison. Ah, morreu. Your strike is true. Nossa, Butcher new meta. Nossa senhora. Ninguém aparece em cima pra matar. Por favor, eu tô no bot. Me dá um minuto. Só que agora eu vou ter que pegar... Isso aqui. Vocês são chatos pra caralho. Não, sério. Repete comigo. Eu sou muito chato. Vai. Peguei XP. Vocês estão dentro da base, os caras. Aqui. Essa é a base. Essa é a nossa. Azul é a nossa. Vermelha é a deles. Entenderam? Vamos dividir as cores. Eu não posso soar. Terror. Ah, eles estão pegando... Olha lá. Onde? Eu vou pegar XP agora. Vocês estão... Por conta própria agora. Própria. Por conta... Conta... Própria. Ah, tem dois aqui. Tá só. Ainda subindo. Ah, não. Sai daqui. Não tá não. Stop using on tank... Using o que, velho? Eles vão perder a planta. Eles vão perder a planta. Não. Eles vão perder a planta. Falta pouco. Uh-oh. Uh-oh. 20 segundos. 20. Batalha. Volta, Joana. Se fodeu. Ah, adoro quem faz isso. I'm together right now. Bum, bum, bum. Over me. Pô, se eu cliquei no mapa pela Twitch pra ver o bot. Acho que eu tô jogando no Heroes de... A gente ganhou com o Butcher. Tá, não sei o que eu pego, cara. Vou pegar isso. Não, mata esse bicho, pô. Ai, como... Só que eles estão mudando a vida hoje. Não, sai daqui. Não, sai daqui. Oh, sei se tem iris, né? Não, não é possível. Só pode ser isso. Por aí. Ninguém vai matar esse bicho aqui, esse... Esse bagulho aí? Não? Ih, morreu. Hum, você morreu pra caralho. He tem you with a nanobu. He tem you with a nan... Nossa, ele vai, ele vai, ele vai. Hum... U Ha Ho 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 Ho. Mata, mata, mata. Cancelou o pulo? Não, não me cancelou. Ai, que pulinho, baby! Que baby jump! Que baby ju-juju! Ui, ju-ju! Gente, isso aqui. Famoso Baby Jumpers. Já viu aquele filme Jumper? Você não tá fazendo isso aqui não, né? Não, não tá. Vocês vão morrer. Sorte que ele não trocou do lugar. Isso, fica no top. Yes, 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 yes. Ah não, tem gente aqui. Ninguém vai ver a mostrosidade? Não? F***! Eles me encontram! Não, pera aí, você eu mato. Não, pera aí. É, você... Não, pera, ainda não. Eu quero que eu pera HP. Isso, yes. Seu healer tá no bot aqui. Não sei se vocês sabem aqui. Isso, o healer tá aqui no bot. Isso, você vai ter que subir. Isso, sobe. Não? Ok. Cara, eu tô ficando mais forte com esses bichos. Esses bichos tão morrendo? Eles tão me dando mais dano. Tá? Só queria deixar claro. Isso, é bom você soltar essas skillzinhas mesmo. Você tá regando, né? Fala assim. Isso, aí, isso. Me deixa bem no meio dos creeps. Yes, 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 yes. Power! Overwhelming! Yes, yes, yes. Vem aqui, vem. Yes, yes. Não, não vai roubar meu kill! Ah, assolado pelo monstro de Dodge! Ah, não. Isso vai bater em mim. Não. Mata isso aqui, pá. Não, não. Sai, Butcher. Cara, é, boa. Nossa. O boss foi. Agora tem o mini boss aí. Cara, fica. Você tem que ficar. Quem confia, fica. Quem confia, fica. Você soltou no bicho errado. Aí eu não consigo fazer nada, né? Você soltou a marca no bicho errado. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. É luto. É luto. What? É, tem como você parar com isso? Isso. Por favor, mata esse cara. Mata esse cara. Oh. Terminou a quest. Você é terminado a quest. Você é terminado. Não precisava, tá? Ele tava andando mais lento pra fazer o negócio, mas tudo bem. Together now. Oh, não. Antes que eu fale besteira. Pode limpar esses bichos, eu te ajudo. Agora, por causa do slow, por causa que tem o Butcher. Hum, ele quer. Ele quer. Ele quer. Ele tá sentindo. Ele tá sentindo. O cheiro. De inimigos. Muitos inimigos. Ele tá vendo. Ele tá ali. Eu tô aí também. Vai. 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 Butcher. 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 Acorda. Vai. Tchou. 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 Piu. 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 Tchou. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Matei. Disse que eu matei. Não, o meu monito na frente. Não, cara. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ah, sai daqui. Pode me bater. Nossa, eu tô muito chateado por clicar Ó, de novo A mensagem no bot tá clara Tô vendo, tô vendo, tô vendo Se eu for eu vou Cara, ele quer Foi quase, eu senti um rancor Foi quase, a ideia foi boa Socorro Não Não Ai, perdiu, sai Sai daqui, sai Eu vou, hein, se eu for eu vou Se eu for eu vou Vai, eu e o script Não, não Não, não São, são muitos crepes Muitos crepes Aqui Não, não, não tô aí não Ai, ele vai chegar em mim Não, ele tá indo embora Nossa, fodeu, véi Desculpa, monstruosidade, eu preciso te abandonar Cara Cara E aí o bot vai cair ainda Tudo isso pra nada Ah, agora Ah, agora Agora você Ah, eu sei Ok Mano Mano Só mata esse bicho, véi É simples Segundo Não, não, não Não briga da nega agora Você que fez bosta pulando no meio Não, não, não briga da menina Não vou falar que eu concordo Mas não briga com ela Vocês fizeram bosta no meio Fala assim Fizemos bosta no meio Eu podia tava podido Não tava Eu tava Deixando o Kip não cair Tá isso Nossa senhora Cara 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 Eu dou muito no level 20 Eu não tô querendo Eu não quero dizer nada não Mas Abator nível 20 Ele é literalmente um monstro Não vai morrer não vai Não aquilo Ele é um monstro Tipo um monstro Ah Chegou Pronto Vocês não vão pegar semente? Ok Eu entendo Eu compreendo Não sei se eu concordo Eu acho que pegar todas as sementes Era melhor Não Cara Até agora a gente não pegou Um bagulho Não foi reconhecido Boas sequências Survival Provavelmente Não 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 Um momento que você não olha É R A vida da monstruosidade acabou Não Não pega o root Não Não Estão vindo aqui Não pega o root Não Quer que eu pegue? Você quer né Você quer né Eu tô vendo Tô vendo Tô vendo Vai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu vou pegar isso aqui Traga minha terra Não Calma Não Calma Nossa Double spike em todo mundo É so much Mano olha esse dano Não é a Jana É o Abatur Confia Ó Spike Olha lá Tatatatá Tatatá Vem Dá licença aqui Que eu vou terminar Esse jogo Cada um Cada um Tá passando mal Por quê? Tô com problemas graves De descer Ainda? Cara mas 12 horas É muita coisa Cacete Vem ó Item 1 E da Nanaboo ali Nanaboo 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 Ih Se eu tô aqui É desespero Dá laser Manda o laser Manda o laser Isso Valeu Até agora Hoje Butcher 2 Pessoas 0 E agora Ai já é meia noite Nossa O que vocês não me avisaram? Vamos lá E aí E aí Amém.